Valeu, rapaziada! Fica pro Pox, mano! Cadê? 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 Vou patear os caras, né? Não, não, não! Mata o cara aqui, véi! Como assim, Nexus, véi? Ai, rapaziada! Vocês estão de férias, hein, tiozão! Eu sou moleato! É não, rapaziada! Vai ganhar, não! Não vai ganhar! Valeu, Pox! Chuta não, cabelo rosa! Você é velho! Olá, bronzerdes! Aqui estou eu! Pra contar pra vocês como foi Flamengo Vs Furia pela semifinal do nosso querido CD Loiro, que já começou com o Goku usando o Congo pra tentar acertar o N e acabar, na verdade, acertando outra pessoa Goku bastante avançado Depois, o Minerva perdia alguns golems, mas não perdia a chance de aprontar das suas Acaba descobrindo que ele não tá por ali e tenta roubar um pouquinho, a cabeça No Hot, o Absolut passava por dificuldades na hora de pegar a lanterna. Porque dá tempo pro Ranger crescer, o Ranger já conseguiu passar a frente, inclusive. Labareda Solar, e olha aquela pessoa que você falou. Eu não consigo clicar, velho! Já o Jojo estava esperando pra que num momento decisivo, ele pudesse brilhar com sua sentença. Ele ainda quer o Dumble, e aproximou também agora o Goku, e tá lá! Em seguida, a Fúria não gostou de levar bolada do Goku, e descontaram com toda a sua raiva. Se encontrar um pick-off no Ranger aí, é o Dragão da Fúria, chefe. Na luta seguinte, o Absolut não confiou no balanceamento do seu bonecão, e teve que completar com o Flash pra dar dano. A força de sangue, o Flash foi gasto! Defequei! Já no bote, o Goku perdeu a paciência, e chamou o Tyre pra 5 minutos de trocação de poderzinho, sem perder a amizade. Tentou forçar ele gastar, mas ele não caiu nessa. Enquanto isso, o Goku vai perseguindo o Tyre, metade da vida gasto, a Flash foi junto. Olha a eliminação chegando! Você é mais solado! No mid, o Ranger tava achando que era tanque, e ficou desfilando no ult da EMF. Na luta seguinte, o damage acabou ficando pra trás, e o Ranger aproveitou pra mandar o disrespect. Dois jogadores, será que valeu a pena, Tichinho? Na luta pelo dragão, o damage, viu o Ranger fora de posição, e não pensou duas vezes, antes de dar, esse belo engage. Então a fúria sabe que tem a vantagem numérica, se quiser iniciar e... No! No! E o Flamengo, levava tranquilamente, a torre inimiga, quando acabaram perdendo, um membro do time, vítima de bala perdida. Quer outra? Então toma. Quer outra! Quer outra! No fim, a fúria partiu para o Barão, o Flamengo apareceu para contestar, e a partida terminou assim. Vai tentar fazer um milagre por ali, pressão gigantesca, tá estourando a batalha, e ainda vai continuando. Acabou o Barão ficando no equipe da Fúria, o Goku não para, já caiu o inibidor, vê mais uma pressão acontecendo, o damage acaba sendo eliminado. A Fúria tem a vantagem numérica, porém o Flamengo encaixa melhor o Team Fight, de novo o UMP na entrada, e o olho do Goku, derrubou uma torre de Nexus. Ele pode acabar com o jogo, quem sabe o fim de jogo se aproxima, é um 5 contra 3, pressão total, o Nexus tá exposto, o Flamengo que abre esse 1 a 0, o dano é gigantesco, o foco é todo esse vídeo aqui para a fúria, o Xbox se aproximando, sobrou somente um e tá lá! Esse Flamengo que abre 1 a 0 na série! Já no jogo 2, começamos logo de cara, com a fúria tendo um encontro com a torcida organizada do Flamengo. O games vai avançando, o Goku vem descendo, tá? Uma vez, 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 uma vez! No top, vimos que o Azir, no CD-Lol, já vem nerfado, porque ao invés da UF empurrar, ela só faz dar um pulinho. E já que o Flamengo quer fidar ele, a fúria quer impedir... Da remédio! Depois, o Ranger, encontrou o Minerva, falando mal da sua mãe, e perdeu a cabeça. Sua mãe tá dando! Cala a boca, eu tô comendo ser reto, eu aguento da puta! Em seguida, vimos que o sapo, estava dando mais trabalho, pro UF, do que o próprio Armin. Cara, esse sapo dá... What the fuck! No mid, o Flamengo gastou tudo, pra matar o Minerva, e foi aí, que o N, achou o espaço, para brilhar. Pode mudar a situação da batalha, entrado no UF, passou uma linha de frente, já caiu pra ali o Jojo, ele quer garantir a iluminação, dá perto do empurrador, fechando a porta! Já o Ranger, mostrou sua humildade, até com seu adversário, usando o Pinstoro, pra tirar o Armin, do Insta do Taek. Conseguiu criar uma grande vangu... E o Tyre, usou o seu teleporte, pra parar o barão, mas no meio do caminho, viu que era tarde demais. Eles vão agora sim, se aproximando, vamos ver, vem chegando o Tyre... Aí, corre, deu merda! Deu merda! Depois, foi a vez do Goku, ativar seu instinto superior, e fazer seu ego, ficar imortal. No final, a fura partiu pra iniciação, mas o Flamengo respondeu, e a partida terminou assim. Ele quer contestar, vai jogar Ultimate, passa o Rei da Forja, Ultimate do Jojo cai, imunidade garantida, metordomamento, olha o desastre! Já caiu o primeiro, Linderham fica pra trás, pode ser eliminado, 1, a torre já cai, a segunda pode ir na sequência, o UF tá se importando só com o objetivo, entrada agora pro Tecato do Imperador do N, neutralização próxima do Absolute, mas eles ainda tem o atirador, Nexus exposto, e o Flamengo abre 2 a 0 na série! No jogo 3, começamos com ele e seu ego, que veio com um defeito de fábrica, que o impossibilita de acertar o quê? Na rota inferior, mais uma vez, o Absolute, que vem com essa du... Tô fazendo meio os arpões ali pra pressionar, provoca, o ele provoca também, esse... Arrai, tu é cego, misarro! No top, lá estava, o Atrox do Tyring, colocando medo no time do Flamengo. Tyring vai tentar com tudo ali, travar, mas no Ranger... Ah, 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 ah! Em seguida, o Flamengo soltou um asalto duvidoso, mas nosso querido monstro da Diangol não se deu por vencido e lutou até o fim No mid, o Damage aproveitou que tava jogando de casa pra ativar os programas auxiliares e acertar essa sentença Na sequência, a Riotti fez ele desligar seus programas e o resultado foi esse aí O Flamengo se enganou, o Flamengo se enganou, o Flamengo se enganou, o Flamengo se enganou Eles vão arriscar, vão se seguindo durante a chegada do Jojo, a tentativa de entrada agora, a um jogo muito mais de estágio da fura É uma vontade de tampar, tem, o Flamengo vem descindo a pé agora, atordoado na rota do Daily Demons E o Flamengo tá inteiro trabalhando pra estragar, seus dois feitiços, o Flamengo e o Timane, tá todo mundo inteiro DEMONS de novo, pegaram o DEMONS de novo Pô, você é um crime, criminoso, você tá preso Já o Chaep mostrava que conseguia manter a qualidade na narração, mesmo sendo um homem de poucas palavras Um ótimo trabalho do time do Flamengo pra contestar esse varão, Chaep É No bot, o Goku apareceu com seu handball, incentivando o desmatamento com esse ult pra queimar o chão Vai virar esse dois contra um, mas tá forte O que é isso aqui? No bot, o Regia já apareceu para mostrar toda a qualidade do seu e-sim Não tá conseguindo fazer tudo o que precisava, mas passou um pouquinho do... Tá passando fome aí, meu ousado? Por fim, a fura ainda foi tentar o pick-off, mas a partida terminou assim Pelo menos esses dividores no chão Já tem espaço lá embaixo, se concentra pelo meio Acabam encontrando o Flamengo aqui dentro da selva Mas ganha um pouco mais de espaço, já cai a redenção mais uma vez A fura é obrigada a recuar Pressão em cima do Minerva, que é eliminado O Goku diz o cronômetro na hora certa, belíssimo Zonias Já caiu o Jojo mais uma vez com a imunidade O Flamengo continua avançando em bloco Já garante mais um abate de roupa acima do tempo São dois jogadores além do terceiro agora Olha o ex chegando, olha o fim de jogo Tá aí então, o Flamengo garante o ex Mais uma vez destruindo tudo e todos Demorou um pouco mais de tempo, mas se reestruturaram Garantiram a soberania E o Flamengo garante a vaga na grande final da primeira etapa Esse foi mais um CV loiro da zoeira Falou para os Eds, até o próximo vídeo com muito mais jogos Porém agora, após a derrota A fura deve passar no RH Porque o Kai tem um recado para eles Ai rapaziada, vocês estão de férias, hein tiozão Vai para cada mais cedo, rapaziada Armed and ready